E eu sei que ele tá precisando muito e também sei que outras famílias dele não fariam isso por ele, porque até agora não foi feito nada. Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Está começando mais um vídeo aqui no meu canal. Gente, esse aqui é meu pai. Eu falei um pouco sobre ele no vídeo anterior. Falei um pouco sobre a situação que ele tá passando, que é um problema considerado grave. Então eu vim hoje de fato realmente contar realmente o que é o problema dele. Falar pra vocês sobre isso. Então se você não viu o vídeo anterior, eu peço pra você ir lá dar uma olhadinha pra conferir tudo. Vou deixar aí na descrição do vídeo. Mas hoje é o dia de eu revelar qual é o problema dele e as dificuldades que ele vem passando. Ele tá sofrendo com isso. Ele precisa de ajuda. Se você quer saber mais, já se inscreve aí no canal. Ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. E fica nesse vídeo até o final. Como vocês podem ver, minha irmã tá aqui. É. Ela vai me ajudar a falar do problema dele também. Vai ajudar um pouco ela. E ele também tá aqui junto comigo. É. Então agora eu vou dar início a falar um pouco sobre isso pra vocês entenderem melhor. Vou explicar bem para que, tá? Então vocês não interpretem mal, né? Porque muitas vezes eu falo uma coisa e você já interpreta mal. Então o que eu tô falando aqui é realmente a verdade. Vocês precisam saber disso. E até para que então cheguem os familiares, para que eles possam dar um apoio a ele e a atenção, que ele tá precisando muito. E chega de enrolação e vamos contar agora qual é o problema do meu pai. Primeiramente, meu pai tem 54 anos. Ele tem seis filhos, são quatro homens e duas mulheres. Sua família, a maioria, mora próxima. Meu pai, aos 54 anos, descobriu uma doença que pode, então, lhe custar a vida. Se caso não for tratada o mais rápido possível. É, gente. É a realidade. Porém, já vai fazer três meses que ele descobriu essa doença. E que doença é essa? É isso que nós vamos revelar agora pra vocês. No dia 26 do 3 desse ano, meu pai foi fazer um exame, no qual acusou que ele está com uma herna. E onde essa herna foi localizada? Em qual região do corpo dele? Eu vou ler aqui pra vocês. Falha ao pôr neurótica na região inigual direita, com a protusão do conteúdo intraabdominal, no abdômen, abaixo do abdômen, no caso. Medindo cerca de 2,5 centímetros durante manobras de valsalva. Então, gente, é uma doença considerada grave. Caso ela não seja tratada o mais rápido possível, pode custar a vida. E, como eu li pra vocês aqui, fica na região, fica debaixo, né, do abdômen. Então, o que... Porque eu vim falar sobre isso aqui no canal para vocês. Eu vim relatar sobre esse problema do meu pai. A questão é que meu pai foi bater esse exame no dia 26 de 13 desse ano, no caso em março. E até agora ele não tem resposta nenhuma de quando ele vai se operar. E tá aí. Meu pai vai ficar até quando? Até quando esperando uma operação, um milagre de Deus? Gente, eu não tenho condições para ajudar o meu pai. De maneira alguma, eu não tenho. Se eu pudesse, ele já estava operado, já estava aqui. Se a gente tivesse condição, a gente faria o curso pra ele poder fazer essa operação? Ele já estava bom, bom aqui, né? Já estava operado, estava tudo bem. Eu não tenho condições. E eu sozinha, não tem como eu correr atrás, né? De uma ajuda. Eu sozinha, eu só tenho apenas aqui, eu só tenho apenas o celular para estar contando aqui minha realidade e a realidade da minha família aqui pra vocês. E o que meu pai tá passando. Então foi através disso. Eu tive a iniciativa de abrir aqui a câmera, que diretamente quis abafar com vocês sobre isso. Porque eu quero, eu quero que meu pai se opere, eu quero que ele fique bom. E outra coisa, o meu pai só bateu esse exame aqui porque minha mãe correu atrás, a ex-mulher dele correu atrás e pagou porque ele não tem condições nenhuma de pagar uma operação, de se tratar. É, digamos que se não fosse minha mãe e dois irmãos, ele era sozinho na vida, entendeu? Sozinho. E não teria como ele poder fazer esse exame. Minha mãe só tem um bolso de família e foi com esse bolso de família que ela tira muito pouco, foi com esse bolso de família que ela pagou esse exame aqui. Ela pagou esse exame. E ela, se ela pudesse também, ela pagaria a operação dele. Mas ela não pode, ela só tem um bolso de família, entendeu? Ela não pode. Então minha mãe é muito guerreira porque ela, mesmo sendo separada do meu pai, ela se sentiu, se sentiu, né, por ele estar assim, foi diagnosticado com esse problema. E ela viu já que ele estava, né, já estava, ele estava se sentindo já, sentindo esses problemas, já minha mãe já estava percebendo ele um pouco estranho, desanimado. Ela viu que ele estava passando por um mau momento, viu? E teve a iniciativa de chamar ele para ir até uma clínica para bater aqui, ó, esse exame, realizar esse exame, onde ele foi diagnosticado com uma herna. Então, gente, eu posso dizer que a família do meu pai é minha mãe e meus irmãos aqui sou eu, a família do meu pai é eu, minha irmã aqui que está à frente aqui da cana do celular é nós. E minha mãe que correu atrás aqui para bater esse exame aqui. Olha, meus irmãos e minha mãe, a gente, e eu aqui, a gente não tem condições de pagar uma operação que fica no valor de 4 mil reais. Nós não temos condições, até porque minha mãe só tem um bolso de família e eu não tenho renda e nem meus irmãos, eles têm renda e nem meu pai tem. Então aí fica difícil. Uma coisa que a gente fica, assim, revoltado de ver, porque meu pai, desde o dia 26 de março até agora, precisando se operar e ele está precisando urgentemente, que é uma coisa de urgência, porque quando ele foi bater a ultrassom, o médico deu apenas 5 dias para ele se cuidar, se tratar. E até porque a herna, quanto mais tempo passa, ela vai crescendo mais. É, quem conhece aí sabe, então é uma questão de se tratar rápido, mais rápido possível. E se não fosse minha mãe, ele até agora não tinha batido essa ultrassom, eu tenho certeza que não. Até agora eu não tinha descobrido que estava com essa herna. Só estava vendo ali, né, aquela coisa inchando, inchando, inchando e realmente, de certeza, eu não sabia o que era. Mas minha mãe correu atrás disso e aqui ele está com a ultrassom e a operação até agora nada. Eu tenho certeza que a outra família dele pode dar uma forcinha para ele, mas até agora ele está desamparado. Se não está mesmo, porque eu aqui, minha mãe e meus irmãos estão com ele. Mas ele precisa se operar urgentemente, ele precisa. Eu não quero deixar meu pai, Deus me livre dizer, né, se acabar assim. Então eu peço, você que estiver aí assistindo esse vídeo, se quiser ajudar de alguma forma ou através de orações, será muito gratificante. Porque a gente precisa, não é isso, precisando de apoio, de atenção, principalmente meu pai. Verdade. Então minha irmã vai falar um pouquinho aqui também para vocês. Então eu peço que a família dele, que estiver vendo esse vídeo dele, que olhe mais para ele. E que ajude ele, porque ele sabe que ele não tem condição. E é isso, eu peço de todo o coração que vocês ajudem ele, porque ele precisa, vocês sabem muito bem. Ele é ser humano como todos nós. Ele tem uma vida como todos nós. Ele precisa, ele se sente. Não é à toa que ele está muito emocionado aqui. E ele é novo, ele é novo, gente. Ele só tem apenas 54 anos. Muito novo, tem uma vida inteira pela frente. Sim. E ele está aqui, ele não está sendo forçado a fazer o vídeo aqui comigo, não. Ele não, ele está aqui porque ele quer mesmo. Ele fez um vídeo de espontânea vontade. Ele está querendo ser ajudado, tá? Para vocês não entenderem, né, entenderem mal que ele está aqui sendo forçado. Mas ele quer ser ajudado. E outra coisa que eu não tenho que esconder de vocês, já que eu estou fazendo esse vídeo. Eu sei que muitos aí que estão aí do outro lado da câmera, me assistindo, vão pensar várias coisas, né. E é a questão da bebida. Que ele de vez em quando toma umas cachaçinhas. Mas daí, ele não toma cachaça, não é com dinheiro. Ele não trabalha para ter dinheiro para beber. Ele simplesmente, ele sai para o bar. E lá, os colegas pagam um copo de cachaça para ele. E assim é. Porque ele bebe desde novo, galera. Bebe desde novo. Mas eu sei que ele bebe, ele tem os defeitos dele. É ser humano, tem sim. Mas só porque ele bebe de vez em quando, eu não posso deixar de olhar para ele. Eu vejo que ele está precisando, está passando por um momento muito difícil. E eu, como filha dele, eu tenho sim que olhar para ele. Tenho sim que me conscientizar com o problema dele, né. Eu sou filha dele. Não é porque ele bebe as cachaças dele que eu vou deixar de olhar para ele, não. Porque daí, muita gente vai pensar, ah, ele é um cachaceiro, aí ele sai sim, sai sim. Não. Ele pode ser cachaceiro mil vezes, mas eu, como filha dele, tenho que dar atenção a ele. E eu estou vendo muito bem que ele está precisando de ajuda. E ele também não quer só ajuda, ele quer atenção também. Ele quer um apoio familiar. E outra coisa, não é vergonha, não. Eu estou vindo aqui fazer esse vídeo para muitas pessoas verem. Porque muita gente vai dizer, ah, isso é uma vergonha, a filha está pedindo. Eu não estou pedindo. Eu apenas estou falando do problema dele, mas eu não estou implorando para um e outro ajudar. Até agora, porque eu ainda não fiz nenhuma campanha na rua para ajudar ele. Eu sei que ele está precisando muito. E também sei que as outras famílias dele não fariam isso com ele, porque até agora não foi feito nada. E precisa ser feito. E a outra família dele, o engraçado é, que acha que é brincadeira. Até porque, é o meu ponto de vista, que eu estou vendo isso. E minha família aqui também está vendo, meus irmãos. Todos aqui estão vendo. Que acham que é brincadeira, que acham que é uma hernia, brincadeira. Que ele vai se curar com o tempo. Não vai, ele precisa ser operado. Tem que entender isso, ele precisa ser operado. Bom, gente, outra coisa, gente. A própria família dele sabe que ele está precisando de ajuda, só que não está procurando ajudar ele. Então, é uma situação difícil. É. Porque eu sei muito bem que isso tem condição. Tem, realmente, tem. Realmente. Mas ele está aqui, ó. Até aqui. Está aqui. Já vai fazer três meses. E nada de dar uma resposta, de fazer, de combinar algo sobre a operação dele. Ah, eu vou ajudar tanto saciência assim. Eu vou ajudar ele dessa forma e tal. Mas ninguém tem nenhuma resposta de que eles vão ajudar dessa forma. Então, é isso. Eu não aguento mais ver meu pai passando por isso. Precisando de ajuda. E sei que muitos da família dele têm condições, sim, de ajudar. Mas ele vai fazer três meses que ele está precisando. E até agora nada. Não é só porque eu tenho um canal no YouTube que, ah, a Carla está fazendo um vídeo disso assim, a Carla está fazendo isso assim, isso assim. Não. Eu sempre fui, sempre fui indignada sobre as coisas que acontecem. Porque eu sei que muitos têm sua opinião. Então, essa é a minha opinião sobre isso. E como eu aqui abri um canal no YouTube e é pra contar sobre a minha realidade. E por que não contar sobre a realidade da minha família também? Já que ele deu autorização pra mim estar fazendo o vídeo, por que não fazer? Outra coisa, se eu tivesse condições de ajudar meu pai, ele já estava na cama, já operado. Já estava se recuperando. E eu já estava filmando ele assim. Não era dessa forma aqui, como eu estou gravando esse vídeo pra você. Então é isso, galera. Eu quero que meu pai seja operado e ajudado por as pessoas que estiverem com isso e ajudar eles. E outra coisa, gente, eu estava esquecendo de falar. Meu pai agora vai falar o nome dele. Fala aí, meu pai. O seu nome pra os pessoal verem. É, eu vou amir com você da cena. Então, o vídeo de hoje foi esse. Compartilha também esse vídeo pra chegar a mais pessoas, alcançar mais pessoas ainda. Quanto mais pessoas, melhor é. Então, é isso. Meu pai aqui é uma pessoa muito simples e humilde, como vocês verem. Ele tem esse jeito assim dele, mas muitos podem achar. Ele é fraco, ele é isso assim. Mas ele não é gentil, ele é uma pessoa... Ele sabe muito bem conversar, é porque... É claro que em frente das câmeras a gente fica um pouco envergonhado. É, mas é assim mesmo, gente. E quero falar pra vocês que ele não é nenhum fraco. Ele tem bem juízo, isso sim. E ele é ser humano como todos, precisa de ajuda. Ele precisa muito de ajuda. Então é isso. A gente espera por uma resposta das famílias dele também. Que tem mais condição que ele, é claro, né? Pra ajudar. Então esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado de saber do problema do meu pai. Assim, não gostado tanto, né? Porque um problema desse é de entristecer. É de a gente ficar triste, comovido com essa situação. Mas espero que vocês tenham entendido e compreendido, tá? Não tenham interpretado nada mal. Espero que vocês tenham entendido tudo bem. E obrigada por assistir até aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.